Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen Oh yeah dude, chegou aquele momento Aquele momento moleque Cê tava aguardando a semana inteira pra isso Eu tenho certeza que você tava esperando Pode deixar, got your back dog Chegou o momento do lobby dos tijolinhos Yes, você já viu o gráfico tá todo no máximo aqui desse jogo É claro que eu não vou jogar no máximo Cê viu o Thanos aí já preparado pra instalar o dedo nos outros E você sabe bem o que a gente vai fazer Se você nunca viu o quadro do lobby do tijolinho A gente tem uma playlist inteira aqui embaixo Com todos os episódios, a gente tem uns 6 episódios até agora Se tornou um dos favoritos aí de muita gente O que a gente vai fazer? A gente vai entrar numa partida A gente se elimina logo de cara E a gente vai ver o lobby se manifestar na nossa frente É incrível, é realmente incrível Você não tem ideia Por que eu tô falando isso tudo? Porque a gente tá na minha conta secundária Uma conta que quase não ganhou nenhuma partida Eu quase não eliminei ninguém, eu quase não construo nela E a Epic vê daquele jeito e fala Tá, esse cara aqui é um tijolo, vamos colocar ele no lobby do tijolo Um lobby que muitos de vocês nunca sequer viu Antes de eu entrar ali, a Epic anunciou nova skin aqui De Club Fortnite Tem vídeo e tudo, deixa eu ver aqui Ó Aham Olha, vou te falar que eu não gostei muito da skin Já de cara Uhum Eita Tem um estilo sem nada Aham Ok Caraca, ele botou fogo na cidade toda e ele tava comemorando Tá, essa é a introdução dele Ok A gente ainda não consegue inspecionar os itens Ou dá pra inspecionar? Deixa eu descer aqui embaixo Não, ainda não dá pra inspecionar, galera Então a gente tem que esperar ele vir aí Pra gente poder ver ele dentro do jogo Mas a gente já tem um anúncio Bom, estão preparados? Gentlemen and ladies Let's go! Chega a ser estranho pra mim ver o jogo tão bonito assim, cara Eu não consigo me acostumar com esse monte de nuvem Com o clima muito feliz É um clima feliz Nossa, 20 agradecidas, hein Oh yeah 20 agradecidas ao ônibus E eu sempre falo que vou liberar alguma coisa e nunca libero Tá, deixa eu ver Eu consigo liberar isso aqui? Eu tenho que cair aonde? É naquela casinha ali? Eu vou cair naquela casa, mano Caraca, toda vez eu falo a mesma coisa, mano Vou liberar alguma coisa Eu tô um pouquinho preocupado aqui agora Porque Vocês viram a partida de ontem, né? O jogo O Fortnite bugou, mano Vários de vocês viram isso Essa bugada que deu no Fortnite De tá caindo as partidas Você não conseguia achar a partida Ficou muito bugado O 7 foi fazer uma live de manhã E não conseguiu fazer a live Porque não parava de cair o jogo Eu sei lá Eu tô preocupado E o nosso lobby ficou esquisito, né? Também Ô, mano Caraca, não libera O que que é isso, velho? Deve ser no lago Não é possível Vai, Thanos Escorrega Aí Pronto Mais um ponto de referência liberado Vocês podem parar de ficar agoniados aí Deu certo Agora é só juntar um pouquinho de material E a gente vai direto Pro nosso primeiro Será que o javali consegue me levar ali? Não A gente vai pro nosso primeiro jovem Que vamos expectar Eu acho que isso aqui já dá pra subir já Tem que construir devagar Um clique Espera Um clique Um clique Calma, Epic Calma Tô tentando aprender aqui Um clique Um clique Agora sim Opa Vai, Thanos Ah, que pena Que pena Nossa senhora Bom, vamos observar alguém Vamos ver se o primeiro Que a gente vai expectar É um bote ou não Uh Lauro Lhama do céu Já voando Feito um louco Ele não Gente Aí vem agonia Esses lobbies me dão uma agonia, mano O cara já tá uns 3 minutos Na partida E o que ele tem é o poder do Homem-Aranha Zero materiais e nada Nada Meu Deus do céu Tá gravando Não é possível Aí, pegou um item Eu não sei porque ele não pegou aquela sniper lá Eu pegaria, né Eu não tenho nada Pelo menos a sniper eu pego Pegaria aquela arma ali também Porque pode fazer falta ter um item, né Se ele tretar com alguém agora Ele tem 45 balas Se ele pegar aquela ali Ele não fica com 45 Ele fica com 75 Porque tem 30 balas no pente, né, mano Mas pelo menos o moleque manda bem no Homem-Aranha Ele viu outro baú Mano, esses lobbies são incríveis Ele não vai pegar esse MG Ele desistiu porque esse MG que é lá embaixo Ele podia usar o poderzinho pra pegar Ali na esquerda dele tem um ônibus Que ele pode usar o ônibus ali da esquerda Deixa eu tirar esse mouse daqui Ele pode usar o ônibus ali da esquerda Pra poder se curar Mas ele decidiu não se curar Uma coisa que é interessante aqui Até desses lobbies aqui Quando a gente começa aqui Muitos de vocês Se identificam com os lobbies, tá Eu sei que 99% de vocês Leva na brincadeira total As coisas que eu tô falando aqui Eu já fui bem tijolinho no jogo já Tô sendo um tijolinho gigantesco agora Jogando o LoL Aprendendo a jogar o LoL lá Eu tenho falado pra vocês direto Tô jogando o LoL em live Quem sabe eu não trago mais um vídeo pra lá Eu tenho dois vídeos de LoL aqui no canal Bem antigo Mas quem sabe eu não traga também uns videozinhos Pra vocês verem aí eu dando uma tijolada monstra Então muitos de vocês se identificam com esses lobbies E comigo fazendo alguns comentários aqui Que pra mim, hoje em dia Pra muitos de vocês São bem óbvios, né, cara Tipo, que tipo de decisão fazer e etc Vocês acabam aprendendo alguma coisa comigo Falando aqui Baseado no que eu tô vendo Que o cara tá fazendo Alguns movimentos um pouco diferenciados É bom de você ouvir, tá ligado Assim, algumas coisas assim Que são ditas Eita, tá bugado ali, ó Que você se identifica Que você acaba vendo, né Nossa, tá bugado Que nem bugou na nossa partida lá, mano Saiu Ixi O problema é que todo mundo consegue ver Isso E aí, ó lá Tá bugado pra mim Eu consigo ver Ele do outro... Se eu tiver aqui atrás Ele estiver no meio do mapa Eu enxergo ele Isso é um problema Então vocês conseguem se identificar Com muitas coisas que eu falo Apesar de que quando eu tô jogando com vocês Eu falo bastante sobre as decisões Que eu tô tomando durante a partida Por que que eu tô fazendo determinada coisa Às vezes eu acabo não falando Porque já tá muito automático Eu jogo há bastante tempo, né, galera Mas muita coisa eu acabo falando pra vocês Por que que eu decidi, ó Eu caí aqui em cima O que que eu vou fazer? Em vez de ficar aqui em cima Porque todo mundo tá aqui Imagina que tenham 100 pessoas 50 pessoas aqui pra cima 50 pra baixo Se eu ficar aqui embaixo Nessa área aqui Na hora que o gás fechar A chance é de que 50 pessoas Que estavam aqui vão descer Quem sobreviveu vai descer Ali é a área que vai ter mais confronto Então Se você descer um pouco mais pra baixo Você evita esse confronto Mas você vai dar de cara Com as pessoas que lutearam aqui Então você Se movimentar O meu raciocínio é Me movimentar E ir pra safe A tendência dessa safe É descer mais pro sul agora Tá funcionando assim Então Se você descer aqui E continuar descendo Provavelmente a próxima safe é aqui E material Lute Tipo Esse cara não tá farmando nada Ele tá totalmente louco Tá Mas vamos ver outras pessoas Esse daqui é o número 276 Vamos ver se ele chega no final Opa Achamos mais um No Homem-Aranha Cara As pessoas estão se divertindo demais Com o poder do Homem-Aranha Eu tô me divertindo muito Tá E a Epic já falou Que vai nerfar né Cara No modo competitivo Ao invés de ter 80 cargas Vão ser 20 cargas só No competitivo Acho que no casual Vai continuar 80 cargas Então acho que vai continuar a mesma coisa Ele já tá com uma skin liberada já Eu não consigo ver o nível dele aqui Mas ele deve estar no nível alto É Um pouco mais alto né Esse daqui acho que libera No level 120 140 Alguma coisa assim Eu acho Eu não me lembro Mas tá aí Ele tá mandando aquela né Ele já tem um pouquinho de material Mas você vê Você nota a diferença De quantidade de material Que a pessoa carrega Olha os itens dele Ele tem uma sniper Uma pump boa E uma pump ruim Poder do Homem-Aranha E também um shieldzinho ali Tá usando ali Os globeszão Pra curar um pouco da vida dele Estão espalhados pelo mapa Aí eu não faço ideia De onde eles estão certinho E acho que ele vai mandar mais um voo Vamos ver se ele vai conseguir Mandar o voo direitinho Vamos lá Aham Ó Ele tá pra qual parte do mapa Ele tá mais ao sul Tá no meio na verdade Da safe né Da safe agora Dessa safe que a gente tá Ele tá bem no meio Então ele tá numa posição Excelente ali Agora Tá bom Só que o meu problema Aqui com esse local É o seguinte Ele tá na parte baixa Aqui de cima As pessoas podem mirar Pra ele ali Com uma facilidade grande né Mirar nele né Quer dizer Então aqui em cima Ele não tem visão De quem tá em cima Eu gosto de local Que eu consigo enxergar tudo Eu tenho noção Do que tá acontecendo Aqui ele tem uma noção boa Ele olha em volta dele Ele sabe quem tá aqui E o que não tá Então ele consegue Andar aqui mais tranquilo Ele sabe ó Não tem ninguém Naquele horizonte Se uma pessoa aparecer ali Ela vai demorar no mínimo Uns 10 segundos Até ela chegar no meu campo de visão Então você consegue lutear Por um período Com um pouco mais de calma Ele acabou de ouvir uma bala Sendo disparada no sul dele Mas ele não tá identificando Agora ele identificou Ó Tá ao sul Ele achou Olha lá Tem um carro andando lá na frente Ali ó Tá ali na esquerda Na esquerda Ó Na esquerda Na esquerda Na esquerda Lauro Não Lauro É o Llamo Eu esqueci o nome mano Jesus Então Ele viu que esse cara Tomou um tiro da esquerda Agora ele tá procurando Ele não tá achando Porque o cara tá no ponto Ali cego dele Ele andou ali ó Agora ele identificou É bot 100% bot Essa movimentação é de bot Ele tá aguardando Vamos ver como é que ele vai se lidar ali com o bot Isso é bot Acertou a primeira Vamos lá Vamos com calma Vamos com calma Tem alguém vindo na direita dele E é player Acho que só o player usa o poder do Homem-Aranha Até agora Tem um outro poder do Homem-Aranha chegando São dois players em volta dele Ele conseguiu eliminar aquele ali Tem um cara dentro do posto Que ele não viu E tem um cara de Homem-Aranha na direita dele Pode ser o cara Deu a volta ali E foi parar no posto Ele tá andando agachado Não sei porquê Tem cura ali na frente O bot tem uma R Que ele deve substituir ali Por uma das pumps dele Trocou por uma sniper melhor O que ele vai fazer? O cara andando na esquerda dele Ele não tá ouvindo Ele não tá ouvindo Eu acho que é player Eu acho não Eu tenho 100% de certeza que é player A gente tem um confronto aqui Tá na esquerda Acertou uma bala de... What? Chegou um outro cara Thud party Foi empurrado pelo carro Ele entrou Roubou o carro do cara Saiu do carro Mandou bala O outro decidiu pegar O que que tá acontecendo aqui? Ele não vai ter um cara do lado dele, velho Meu Deus do céu Oh my God O cara outro pegou o carro e fugiu Gente Não, o cara tá andando de carro do lado dele Ele não tá nem aí Pro universo E o que que tá acontecendo em volta dele Mano, eram três players contando com ele Um cara tava dentro do carro Saiu do carro e atirou no outro cara que veio, né? O cara veio de carro Empurrou o carro no maluco O cara saiu do carro pra atirar nele O cara que tava de pé Entrou no carro Andou com o carro um pouquinho Saiu e atirou no cara E esse malandro aqui Continuou atirando no carro Feito um louco Um maníaco Tomou bala De cima da montanha É o próprio cara que tava ali Ele vai andar na direção do cara? Não, ele vai andar Ele quer treta Ele não quer treta mais Ele decidiu ir pro outro lado agora Vai estourar o carro Ele não vai sair Ele vai sair Ele vai estourar com o carro Ele é louco Ele puxou a picareta Ele puxou a sniper Ele puxou a R Ele... Quase levou o cara Cura no aberto Em pé Sabendo que tinha uma outra pessoa ali Meu Deus do céu Velho Os caras são malucos Pegou o poder do Homem-Aranha Sem querer não funcionou ali direito Conseguiu fazer ali uma jogatina Esses lobbies são incríveis, galera Esses lobbies são incríveis Eu não sei se ele sabe Ele pode se curar na lojinha Eu acho que ele vai se curar Não, ele não tá ligado nisso Então agora você tá... Ah não, ele tá ligado Ele consegue usar e curar vida Pode... Ah, ele não tem gold, velho Não, é meu gold Esse ou é dele Beleza Tá, então Ele... Ali existe uma função de se curar Mas eu acho que ele não tem dinheiro pra isso Ah, ele conseguiu comprar bandagem Eu acho que ele viu Que tem um milho ali dentro da loja Eu vi o milho ali dentro Eu acho que ele viu também Então ele deve usar esse milho O que a gente tá fazendo aqui É só expectar Só olhar a tela dele Então a gente tá olhando pro meio E a gente tá vendo tudo em volta A gente consegue ter uma visão muito melhor De quem tá jogando Porque ele tá tomando decisão ali Enquanto ele tá jogando Eu vou usar isso Não vou Tem um cara aqui Onde é que tá o cara? O que que é? Ele não viu o milho, tá vendo? Ele passou Aquele milho daria um pouquinho mais de vida pra ele Tem um cara ali Ele vai... Ele vai usar o carro pra sair Em vez de usar o poder do Homem-Aranha O poder do Homem-Aranha Isso é muito mais eficiente É o Homem-Aranha E tem um outro... Tem um outro Homem-Aranha chegando atrás dele Mano, esse lobby tá quente Esse lobby tá quente Os tijolinhos estão muito enlouquecidos Entrou no carro do outro Sentou a bala Ele decidiu puxar a arma Essa é medida na mão Bala Sentou no carro Teve que carregar Não sabe o que fazer Puxou Meu Deus, os caras tão loucos Os caras tão crazy Eu não sei que tipo de decisão que ele vai tomar Nossa, tinha uma curinha ali, cara Pra ele usar Galera, nunca entra no carro assim A não ser que esteja um carro fechado E mesmo assim, a chance de você tomar Entrando ali Num carro com o cara do seu lado É muito grande, cara É muito, muito grande A gente tem 10 pessoas vivas agora nesse final A gente deve encontrar alguns bots aqui ainda Mas a gente encontrou muito conflito Olha quem tá aqui Vivo Com material Se alimentando O nosso querido Lauro Lhama 276 Alive O cara é o Deus Do Fortnite E ele tá jogando Num full norte Onde ele vai encontrar Menos pessoa Eu diria Agora Não deve ter ninguém aqui Mas se ele começar a encarar Alguém aqui agora Com a safe Pressionando eles A chance dele se dar mal É enorme E ele começar a tretar Indo pra lá Pra baixo, né Encontrar com os caras Aqui embaixo É furada total Isso é uma furada muito grande Opa Temos aqui um conflito Isso é bot É um bot É um bot É bot O chimpãs que é bot Eu não tenho a menor dúvida Deixa eu ver se eu consigo pegar ali Esse daqui é bot Ah, mano Caraca, eu queria muito Eu voltei pro Lauro Então vamos ver ali Como é que o bot vai se sair Em relação a esse cara aqui Se o cara vai conseguir sair dali ou não Não vai Eu não consigo sair, velho Esse é um problema, cara Eu não consegui pegar O target das pessoas Mas eu não sei por que Tá bugando tanto Agora o jogo Eu queria ver ali A câmera do cara Que a gente tava antes Pô, tacanagem, velho Opa É o bot 1 Que a gente tava vendo Com o bot 2 Aí, ó Olha aí Olha só São botes Eu acho que os outros São players E é a batalha do milhão, ó Ó, ele tá saindo ali atrás Ele vai levar os dois, eu acho Se ele levar os dois Eu consigo pegar a câmera dele Quem que vai ganhar Esse duelo de titã, mano Ele vai sair agora Ele acabou de quebrar Ó, ó Ele pegou É o cara que a gente tinha visto antes Ele é rápido, hein Esse cara é rápido, hein Esse cara é rápido Olha A gente só conseguiu ver a câmera dele E do... Do Lauro Eu acho Qual que vocês acham que vai ganhar? A gente só consegue ver essas duas câmeras Eu não consigo ver outras pessoas Eu não vou trocar a câmera Eu não vou trocar a câmera Que talvez eu fique preso no Lauro Forever Agora eu quero ver isso daqui Esse cara é rápido Quem que você acha que leva? Lauro 276 Ou a curva rasgada 258 276 ou 258? Qual dos dois jogadores? Lhama ou curva? Essa curva aqui Ela tá bem rápida, velho Só que a gente já viu O pessoal se dando mal Temos treta lá em cima O player lá Jogou o fogo Entrou em desespero ali embaixo O Ronin O Ronin tá jogando fogo No pé dele mesmo Ali na direita Ali na direita da mira Ela não viu Ela viu agora E a gente tem o Lauro Vindo pelo norte Ela é exposta pro Lauro Dar um HS nela Parada Olhando pra Ela tá olhando pra cima Pra ver onde vai cair o foguinho Ok Parada Com o Lauro com uma sniper Acertou uma bala Duas balas Ela tá na vantagem total Se eu fosse ela Eu não iria pra cima agora Eu ficaria ali Porque a safe Fechou pra ela Se você olhar no minimap Lá em cima A safe é dela Mas ela quer treta Eita Que bala bonita Meu Deus Eu acho que esse cara Joga no controle, velho A mira dele tá mexendo Parecida com o de controle Assim Dá pra identificar um pouco Botou a parede Decidiu se fechar Se fechou Não Usa o mini, mano Você se fechou pra usar a mini Usou o poder Tá vindo pra cima dele Tá aqui do lado dele Tá literalmente do lado dele Saiu É o Lauro Ó o Lauro Não Lauro Meu Deus do céu Cara, o Lauro chegou no momento errado Nossa, que sorte Ele achou o bronze Não fica parado, mano Tinha um cara aí do teu lado Não era o Lauro Não era o Lauro Cadê o cara que tava do lado dele Ele poderia agora ter a vantagem Absoluta De saber exatamente Onde tá o cara Era só ele pegar aquele flare Que tava no chão Disparar pra essa região aqui agora E ele enxergar o cara Se ele tomar uma bala aí Já era Mas eu tô achando Que esse cara vai levar, galera Eu acho que Quem votou nesse aí Vai levar E não vale você esperar Acabar a partida Pra dizer o que você disse, né Deixa eu ver se consigo pegar A câmera do outro Consegui, Ronin Mentira Ah tá É o Ronin Olha o Ronin O Ronin É muito novato Muito novato Velho Ele tá safezaço Fez um castelo ali Eu acho que o Ronin É muito novato O Ronin tá lascadaço Vamos ver qual vai ser a decisão Meu Deus Se o Ronin acertar Uma de naipada nesse cara Ele leva Existe esperança Existe esperança, Ronin Ele não vai querer trocar Ele decidiu ir pra cima Ele já viu do cara Nossa Olha só, velho Construiu Bonito Bonito Bela, bela, bela Construction Eu acho que ele já se ligou Eu acho que ele já se ligou Ele quer fazer bonito Meu Deus do céu Ele quis fazer bonito Olha, ele tem a esquina É Davi essa? Essa é Davi, não é? Comprou o pacote Davi Comprou Espero que ele tenha usado o código patriota Na hora de comprar as coisas Tá, ô Dinâmico safado Caraca Ele viu que o cara era novato demais Decidiu usar o poder do Homem-Aranha E pular na cabeça dele Acertar uma HS 109 de dano que ele deu E levou Foi bonita Foi uma jogada bonita, né? Uma jogada ensaiada, basicamente Ali, né? Fez a tentativa ali Ele viu E deu pra perceber Que ele viu mesmo Que o cara era novato Mas foi bonita Bela jogada Mas, gente Eu espero que vocês tenham gostado Foi divertido essa partida aqui Tivemos muita ação Tivemos mais ação do que o normal Isso daqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou da partida Mas também eu quero ver Se vocês acertaram ou não Quem que ia levar O Lauro ou ela Deve ter tido gente aí que botou Não, agora eu quero o Ronin Né? Mas o Ronin acho que já tava Ia ser bem difícil Só se ele acertasse aquele tiro ali De sniper ali Ele levava E a gente já viu isso acontecendo Se você quer ver o que aconteceu Nos outros episódios Aqui embaixo na descrição Tem vários episódios Um mais legal do que o outro Se inscreve no canal Se não se inscreve no meu vídeo E a gente se vê amanhã 10 horas da manhã Com o vídeo polêmico O vídeo de amanhã Às 10 horas da manhã É polêmico Ele já tá pronto Vocês vão gostar Até o próximo episódio Valeu Falou